Bondea. 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 Não, viu? Que foi? O papo tá, some. Ai, deixou os filhos lá no... Só lá? Não, mulher. Eu tô aprendendo com vocês. Quando vem o macho, menina, eu tô fazendo do mesmo jeito. Oxe, quando tu pega teu macho e não vai na poteu lá em cima? Não. Engraçada. Agora levou um doce, né? Aí, ó, toda mossa. Começou a chorar, gente. Como é que eu tô assim do mundo? Tem só que me envia. É eu que falei, amor. Não, amor, não é só cantar musiquinha no histórico e dizer que tá apaixonado, não. Enfim, sabe de quanto tempo é de João Pessoa pra cá? Deixa eu lhe contar. Sabe quantas horas é de Recife pra cá? Um e meia, duas horas, dependendo do pé que a pessoa tem. Se ele tiver compromisso... Não, pera aí, pera aí ainda. Se ele tiver compromisso de sete até meia-noite, ele sai de meia-noite e chega duas da manhã, fica com você. Se o compromisso for de oito da manhã, ele volta seis, chega lá oito, nem perde o compromisso e nem você. Mas tem que querer. Mas agora tem novidade lá. Não, vamos lá do sorte também, amor. Minha filha não tem sorte. Minha filha não tem sorte. Ele pode falar. Minha filha não tem sorte. Olha ela namorando. Não é chorar, não. Encher o olho de lágrima, não. Não é chorar, não. O bom é ver que dá certo as comidinhas do povo, ó. Ó, terminou a comida todinha, ó. O bom é que agora que eles dizem, não, que não presta comida de ninguém. Come tudo e fala mal. Não, mas eu tô feliz. Porque eu boto alguém pra cozinhar. Não, então. Eu boto alguém pra cozinhar pra vocês. Hoje eu ia fazer um arrozinho, ó. Peço pra ela fazer. Um arrozinho com linguiça cremoso. Esse eu não prendi ainda, não. Peguei, não me meti, né? Pra nem enviar. Mas eu peguei com o meu ovo, babá, babá. Mas de onde eu abalei? Balei, não. Não aperte, me meto, não. Meu Deus. Carrega em pessoa. O que foi que eu fiz? Aprontou alguma coisa, não, né? Aprontei, não, meu amor. Deu trabalho, ninguém, não. Comprontamente eu vim direto pra cá, aprontei pra cá. O PEN que tá apaixonando ela chegar, viu? Não pergunte. Vê se você deu trabalho. Ela deu trabalho? Deu, posso falar? Tá na varandinha aí, então. Só aqui, ó. Acho que eu vou debandar, seguir meu rumo. Mulher, eu só fui ver teu pai em um hotel. Que loucura é? E eu não tenho nada a ver, querido. Por que tu fica me esculhambando? Quando sair também ela pra comer, aí ela... Só leva a Camila pra comer. Aí nós ficamos aqui, morrendo de fome. Uma vez acabamos, você vai comer. Eu não espalhei nada disso. Aí leva a Camila pra comer. Falou, não falou. Eu não empata nem sair de casa. Foi. Foi sim. Vou falar de tudo. Pede pra Renata parar de aparecer assim, ó. No escuro da noite, da madrugada. Ela fala assim, ó. Ai, meu Deus. Estudei na minha vida. Todo mundo é minha hater nessa casa. É o quê? É meu hater. É todo mundo. É, mas o tempo que você fez, diz que tá sem sono. Vou lá pra pastora. Posso? Aí você pode ir lá pra fora? Ela chegou lá fora. Olha aí. Não vou nem falar nada. Você vai nem me estressar. Mulher, tá um caso sério, viu? O que foi que eu fiz, menina? Tá um caso sério. Assim, não tem condição, não. O que foi que eu fiz? Tudo que você pede, eu faço. É cabelo, é make, é salão, é roupa, é tudo. Aí quando eu quero dar uma voltinha, eu não posso. Pode ir, meu amor. Pra tu ficar me esculhambando. Por isso que minha orelha fica queimando quando eu saio. Meu amor, minha orelha acosta. Às vezes quando a senhora sai de casa... Eu não falo de você não, amor. Vai ir pro ar, né? Quem fala é você de mim. Como é que uma filha fala da mãe, hein? Ai, passa a noite toda no meio do mundo. Como é que uma filha fala da mãe? Ai, 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 meu Deus. Me diz. Eu falei. Falou ou não falou? Falou. Tá complicado essa história aí, viu? Tá complicado, né? Que a senhora acaba com minha raça quando eu virar as costas. E acha isso lindo. Ai, quando eu saio, ou quando eu fico em casa, quem acaba com a minha vida é quem, né? Esses machinho aí, né? Eita, jogou pro povo. Parece que ela é a filha dos meninos, porque ela fica implicando. Todo mundo acaba com a minha vida lá na sala. Eita. Mentira. Mentira não, meu amor. Todo mundo acaba comigo naquela casa. Tô chocada como a senhora inverta as coisas. Ela cria a filha. Eita, menina. Fica meio cara, meio direto. Todo mundo ali é minha reita agora. Eita. Agora isso ela encara esses meninos o dia todo, hein? E é só assim, ó. Quando ele, ela... É. Com o cabelo, né? Aí quando ela vê que eles estão dando cabimento a alguém, ela já fica com ódio da pessoa. Porque ela quer todo mundo pra ela. E Raida? E Raida que tá ficando com o peixe? E Raida? E que tá dormindo com o Alan? E Raida que tá pegando ali? É uma raiva de Raida. Eita. Eita. Ela coloca esse aqui com o livro, né? Ai, ai. É maluendo. Eu tô lendo. Ela fica assim, olhando pra cena. Deixa aí querido irmão mãe. Onde pegou o carregador. Fez nada no dia só. Isso vai sozinho. Fala aqui no lugar. Deixa aquele irmão. Fala! Perxes! Calma. Mó reflexão em o carregador. Carregador de Perx, ele escondeu. Ela escondeu irmão. E não queria dar. Só eu vou conversar com você. Tem uma conversinha séria, viu? Reagir ou mais um dia sofrendo, minha filha? Pelo amor de Deus Quando é que acaba, hein, esse sofrimento? Acaba, pelo amor de Deus Um dia que eu arrumar o outro boyzinho pra ela Né? Essa hora, a Joruba tá maquiada, arrumada Eu tô vendo ela se... Eu tô vendo Gostei, não, que eu tô conseguindo Não tem que conversar com ninguém ainda Gostou e até seguiu Não, eu segui R.J. Que engraçado Ele é o caos, eu não Que isso Né? Eita, tá com ódio, foi enxugar a louça Do nada foi enxugar a louça Que foi, tá de bico? O que acabaram comigo agora? Eu vou acabar com a vida de todo mundo, viu? Pode se preparar Calma, mulher Então vai... Nada Minha guarda de cartas Que hoje ninguém aqui não escapa Que isso? Acabaram comigo porque quiseram Porque eu tava calada na minha Sim Ih, só tem negócio pra te mostrar Tão acabando comigo, né? Minha guarda de cartas Fique de boa Seus irmãos só falaram o que aconteceu Fique de boinha Mas todos vão me pagar Pra que você vê esse ódio no coração? Olha, todo mundo aqui lhe ama Amo, ninguém ama, amor Mas todo mundo lhe ama Coraçãozinho pra você, olha aí Não Coraçãozinho pra ela Acho que roupa linda Ô, Camila, só viu agora Desde que eu cheguei Pra você eu não amo, querida Pra você chupar essa Ó Que isso Que isso Pode ser assim não Que sua irmã vai dar um abraço nela Não dou Eu não sou obrigada a me vingar de ninguém Mas eu vou me vingar dela Tá bom Entendeu? Entendeu, amor? Ó Lhe ama O quê? Amor é love O quê? Amor é love Vou falar a verdade Tá Tá Eita Que fofo Ó, meu amor Não amo ninguém, tá? Passa É, meu amor O que fiz Minha mãe E nem eu passei Somos só minha mãe e a Ló Fiz mal restante E vocês Então, pai E eu E? Bom, né Tamo aqui em reunião Porque a gente tá marcando alguma coisa pra hoje E cada um vai de um De um De uma roupa Que combine com a sua Não vou dizer o que é não Pra o povo ficar No suspense Aí a gente tava falando de você agora Não, eu não ia dizer aqui Mas ia estragar tudo De uma coisa que você não é mais Que você, tipo Sabe? O Caio Você não é Mas sem Caio você é Vou explicar agora Gente, a gente tá marcando um rolê hoje à noite Pra abertura das férias Só que assim Quem não passou por média Não vai poder ter acesso a tudo A quem passou por média vai ter Tá? Só o básico Não é um básico Janta em casa E aí vai ser um pouco torturante, né? Falta de aviso não? Foi! Isso Que? Que foi! A gente fica né doida, apaixonada Manda ali fora, parceira Bora? Bora lá pra fora? Oxi, o que é isso? Bora, vamos lá fazer um arrozinho cremoso Bora 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 Camileu, quem tá falando com tu? Eu ou uma cachorra? Se você é uma cachorra Se você é uma cachorra Ei Camileu, eu ou uma cachorra? Responda Eu ou uma cachorra Uma cachorra É Fazer uma dancinha, bora ali Todo mundo vai fazer uma dancinha bem linda Botar você pra voar naquela parte E aí Andinho vai levantar você pra cima Bora Andinho não vai ser marreio não Porque se eu for fazer aquela parte com tu Eu vou botar tu pra voar muito Aí Andinho que vai levantar tu Só no... Vai mulher, vamos Ele é o que tem mais força ali Mas ele é da mesma altura que eu Eu vou jogar tu pra muito longe Ó, o recado Bora Vamos fazer uma dança bem linda Vem É bom que você tira a cabeça Eu vou fazer o arroz que tu gosta Vem Não Tá vendo? Gosta de dançar? Vamos dançar Não Vai não, né? Eu não tô afim não Tá bom Obrigado então Vamos chamar o povo ali pra fazer Vou botar alguém no seu lugar Eu boto as mãos no jeito que alguém fazer Só só pra caminhar o tempo Porque ninguém consegue ter o equilíbrio que eu tenho Mas eu vou mostrar pra você que alguém consegue Já veio Ó, quem vai fazer o mortal é Camila mesmo Andinho, ó, só o mortal, tá? Pode deixar Pode deixar Não, vai se machucar não Vai dar certo Já tô machucada demais Vai, eu vou fazer comida A madre aqui na cozinha O arroz colheu, o guiça Casalzinha, ligue Começou a chorar? Começou a chorar? Pelo machucado É brincadeira, mulher É brincadeira Já subiu Eita O que foi isso, hein? Eu tava brincando Eita, achou que eu tava babado? Claro Foi ligar pra um cara Pra alguém ligar pra cá Aí o Dailani Pelo aqui no ouvido dele Falei, quem é? Eu tô chocado com esse lado da Dailani Eu não sabia que ela era ciumenta Raíra, onde vai ficar seu resto do Mega? Tá muito folgada, viu? Muito folgadinha Muito, muito O teu eu libero enquanto eu sair Cadê o teu? O meu? O meu não tá usando aí Tá usando como Que ótimo Tá sendo o último Marquinhos passou Tá engraçada, viu? Tá engraçada Vou pra minha cozinha agora Fazer um arrozinho Nós vamos já pro meio do mundo Provar roupa Porque mulher eu queria cortar também, viu? O Rodrigo não tava fazendo nada Porque eu queria cortar Busca, busca ali Já Busca Busca Uma medalha Que ela ganhou o Oscar Por isso Vou entrar em ação aqui na cozinha Acho que vocês vão ficar sem ouvir Porque eu vou botar um louvor bem alto Aí era bom vocês saírem aqui fora Tá Afastar mesmo Deixa tudo igualzinho Pra não quebrar mais nada da Francesca Eu vou entrar em ação aqui na cozinha Vamos botar um louvor aqui Pra tirar o carrego Né? Pra muitos Se a semana começa hoje A minha começou já ontem Porque pra mim O primeiro dia da semana é o domingo Igual É o normal que era pra ser, né? E Pra muitos Hoje começa a semana Segunda-feira Pra muitos é o primeiro dia Mas segunda-feira é o segundo dia Vou fazer um arrozinho com linguiça E aqui o molho que eu uso Pra temperar a linguiça Tirei a linguiça Da capinha dela Isso aqui Isso aqui Eu uso um pouquinho de mostarda também Aí depois que eu temperar isso aqui todinho Junto com um sazonzinho de massa Que eu amo É o que? Isso aqui Pra não fazer barulho Pra fora Tá Eita Vou tirar o meu negócio aqui Deixa eu ver o que eu boto Bota só nozinho de massa Um pouquinho de sal Agora é a hora de só jogar as coisas aqui dentro Vou colocar o presunto ali já Ó Pra almoçar ela bem por último Vou mexer bem aqui ó Eu já vou colocar logo as quatro caixas de creme do leite Já tirou a água aqui? Já tirou a água aqui? Uhum Já coloquei o creme do leite Gente, isso aqui tá uma delícia Olha que eu vou colocar o arrozinho aqui dentro Ó O fogo daqui tá baixinho E eu só vou colocando aqui Pra terminar De adicionar o resto das coisas Depois Ainda tá faltando o requeijão E o queijo mussarão É isso aqui Olha isso aqui Gente Isso aqui É só a cor de talução Eu vou terminar de colocar tudo aqui Deixa eu colocar aqui Esse telefone cai É só a cor de talução Não pode sim Tá ajudando aqui na cozinha Vou anunciar agora que tá pronto Só tem o teste da gente Tá pronto Eu sou o primeiro Eu fui o último hoje Naquilo que eu vi o último hoje Segundo Os que passaram por média né Vamos façando a fila pra trás Vai gente Deixa eu logo botar do meu marido Aí eu vou organizar essa fila aqui Aí ó Prova aí Saudade dessa comida né Vai Tem que assumir Não Não deixa de botar defeito Tá caindo ali Prova É isso aqui hein A sopa Sempre tem que ter a gracinha Depois compra o prato todo e pede Vai Vai sujar aqui Tu não quer que suje a casa da Francisca? Pronto Tem E tem coca? Tem Compraram não? Você comprou duas Comprar ainda duas Comprar ainda duas E aí? Risoto, é? Tu não sabe o que eu invento Risoto de linguiça 1, 2, 3 Oi aqui, cocô muito Oi Miguel Tá bom Vai comer fogo e depois me pedir de novo Tua cara Obrigado, pouco muito Pouco, pouco, pouco Tá bom Tu vai estar na ponta de lá ou na ponta de casa? Sei não, vai, vamos sentando, vamos, vamos Focou muito Muito Isso tá prevencada, né, pra todo mundo? Pra quem não passou, é Focou muito Focou muito Já tá com a cara bonita Focou muito Você sabe já, né? Eu preciso responder Ai meu Deus Obrigado Focou muito Focou muito E o Alan vai começar a guardar o meu também Tem que assumir o Alan, você assumir dá certo E o Alan, tem que guardar o meu lugar Agora que eu for comer na feira, tiver na frente É Tem que fazer igual vocês fazem, né? Comer É, dá uma brota Fazer tudo que um casal faz, né? É, agora escondido só não dá certo não Fazer! Bom? Tá Olha isso Deixa eu ver a reação aqui E aí? Amar Top, né não? Oi, meu amor Que Hs Que Hs, hein? Focou muito Focou Hoje eu fui um tratão de cuscou Oi Me ensina a Daliana a fazer Vai embora já, é? Oxe, ela vai sair Não, eu tô passando a ensinar Gente, eu tô achando que vai ter Oxe, já? Tá, tá bom Oxe, é Pra não dar minha dieta A gente vai ter isso Dieta, mulher Que dieta Quero um pouco, mulher Só que eu quero ficar com o da mão Oh, peraí Eu vou ser boa hoje O quê? Não, não era já fechada pra todo mundo, não Tá fazendo o quê, hein, mulherzinha? Tá, não Tá no céu, amor Focou muito Muito Mãe, quinhon, quinhon Vissosa Tá mudando nunca, né, tu? Não Ah, mudou Muda Muda, muda Bora lá Eu vou no shopping Vou resolver umas coisas ali Irreza, não? Não Como assim? Como assim? Passou Quem passou Vai escolher agora uma pessoa Pra sair do castigo Do refrigerante E pra ir com a gente pro shopping Eu posso querer? Ai, não Peraí ainda Peraí Alguém pra levar pro shopping Fora do castigo hoje Calma Todo sorridente Até com raiva sorrindo Meu Deus Vamos ali pra fora A gente é toda chata Essa menina Eita, carrego Ai, meu Deus Vai querer um copo? Eu gosto de café Isso tá tão boinha Vai pra onde? Você tá no meu lugar novo, amor? Você tá perto da minha mãe Cada um com seu bom prato Com seu bom refrigerante Porque isso aqui na minha terra É uma fartura Eu digo o farto Ele diz o quê? Bora, Euro Cadê, Renata? Cadê, Renata? Troque Troque Não fez hoje por quê, hein? Esquece do mundo mesmo, né? É, bicha? Chocada E foi, mulher? Nada Não quis sentar na mesa com a mamãe Eu vou te... Não tem espaço Eu não sei, irmão, tô em fé Eu já vi Daliane brigar tanto por espaço nessa mesa Só que ela tem que brigar o dobro, né? Dessa vez Eu tô na paz, eu tô na paz Dá pra vocês... Dá pra vocês de sentar aqui, cara? Deixa o povo lá quieto Tá bom Vamos comer a comida de vocês Tá bom, tá bom? A senhora deixou de comer a sua também Olha Tô brincando, tô brincando Tô brincando Tô brincando Eita, fora não, acho que não passou Vamos pro shopping também, é? Não vai vir aí ou depois dessa, não? É, não vai não Não, 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 não Vamos levar sua madrinha Não Concordam? Não, rapaz Vai responder tua mãe de novo? Vai, tem que levar um no lugar dele Não, tem não Vai, não Vou responder mais não Deixa eu pegar agora, Rato Passou por média? Não Só que essa... Vamos lá, votação agora pra quem vai lavar a louça, tá? Com exceção dos três que vão comigo Os quatro, né? Que vão comigo, não pode ser votado Dailando, vota logo tu, Dailando E depois não pode ser votado, né? Não, passaram Não vou... Oh, meu Deus Eu voto, Miguel Eita Não pode não Ah, é? Como é que tu manda o Miguel? O Miguel é pro shopping aí pro shopping, hein? Eu votei pro shopping aí, galera É porque eu já votei em todo mundo Eu sempre voto no menino Ai, eu tenho que votar Vai, Alain Alain Cat, tu vota em quem? Gente Daninha, tu vota em quem? Cat Rainha, tu vota em quem? Tirar o meu da reta Vou pegar a lã Miguel, tu vota em quem? Voto em... X Tu vota em quem, madrinha? Eu não voto não, tô louco Calma Vou tirar o meu da reta Tá empate dois aqui, né? Tu vai Vota em quem? Eu votei do outro Eu votei em PX, né? Vota em quem, PX? Tá, quanto Calma Se tu votar em Alain Empata em Alain Quem empata em Alain Se tu votar em Alain Empata Eu? É Alain Eu? Alain, com certeza Quem falta votar? Falta é eu Por favor, gente Não Mas se eu empatar Ele tira em papá Vixe que vissagem Seja Volta em quem? Alain Pronto, não vale mais nada Se eu voto, aí Pronto E se eu votar em Alain Tem que eu Falta votar, é? É Voltei Votou em quem? Quer que ele votou Votou em mim Quer que ele votou em Alain Tu bota em quem? Eu enchei Pato Desempata Agora O som de pé Que a Alain Vai lavar a louça Vai realizar o som de pé Ou vai contra? Você vai ouvir dele muito Que que Ele Quando comeu o vídeo Vai, Alain Nós te salvamos Vai, que o Chove Vai, vai, vai Se eu Ai, eles são passados Se tiver uma oportunidade De me salvar Vamos lá Vai, volta Alain Eu tenho que ser Porque passou Não, vai ter que puxar Vai ter puxar Vai ter puxar Vai ter puxar Não, não Que loucura Estou dizendo nada Eita, Alain Seu oi de lágrima Eita Eu queria que Eu fui o último Na estaleca Foi a louça Eu fui o primeiro Vai chorar Puxar alguém Pra lhe ajudar Olha 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 O motor O motor O motor O motor Aqui, ó Ele era Porque eu queria puxar você Não pode Só que você passar Por médio No dia Que acontecer De eu não passar Você passar É você pode me puxar E faltar em mim Né, amor Silencio Agora eu vou pro shopping Ai, corta aí Vai E aí